Por que é que quando um bebê nasce, muitas vezes, nos referimos a ele como o milagre da vida? E à medida que crescemos, às vezes nos conformamos com coisas comuns e não tão incríveis? Onde, no caminho, esquecemos que ainda somos extraordinários? Quando você nasceu, todos lhe garantiram que você poderia fazer, ter e ser qualquer coisa que desejasse quando crescesse. E agora que cresceu? Você está fazendo, tendo e sendo tudo o que sempre desejou? Ou em alguma parte do caminho você redefiniu qualquer coisa e tudo para poder se contentar com menos do que de fato deseja? Como você acorda a cada dia e sua rotina matinal, ou a falta dela, afetam dramaticamente seus níveis de sucesso e resultado em cada área da sua vida? Este vídeo não é exclusivo para aqueles que têm dificuldade em acordar cedo. Mesmo que você não tenha esse problema, esse conteúdo será benéfico para mudar a maneira como você inicia seu dia. Entenda que simplesmente mudando a maneira como desperta de manhã, você pode transformar qualquer área de sua vida mais rápido do que jamais imaginou ser possível. Os estoicos valorizam cada manhã com atenção plena. E Marco Aurélio, que foi imperador romano de 161 até sua morte, e considerado o último grande estoico da humanidade, sabia disso. Por isso, neste vídeo usaremos um pouco da sabedoria de Marco Aurélio como motivação para falarmos sobre as 10 coisas que devemos fazer para acordar cedo. Só antes de continuarmos, quero informar que agora, você pode apoiar nosso trabalho se tornando um membro do canal. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Lembrando que a melhor forma de nos ajudar é deixar o seu like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com um amigo. E é grátis. Agora que demos esse recado, vamos continuar com esse conhecimento incrível. 1. Encontre seu Ikigai Marco Aurélio diz, tudo, um cavalo, uma videira, é criada para algum dever. Para que tarefa então você mesmo foi criado? Ikigai é uma teoria japonesa de bem-estar que pode tornar suas manhãs mais produtivas. Manhãs concentradas e produtivas geram dias concentrados e produtivos e de sucesso, o que, inevitavelmente, cria uma existência de sucesso. Da mesma maneira que manhãs desconcentradas, improdutivas e medíocres geram dias desconcentrados, improdutivos e medíocres e, finalmente, uma qualidade de vida medíocre e se define como a razão pela qual você acorda de manhã, que pode ser vista como seu propósito na vida. Marco Aurélio acreditava que cada um de nós tem um propósito, algo para o qual fomos criados. E é nosso dever cumprir esse propósito com esforço e honra, porque é o propósito que te faz sair da cama pela manhã para enfrentar mais um dia. Seu Ikigai pode ser qualquer coisa, algo que você gosta e não faz há muito tempo, uma nova habilidade que você deseja desenvolver ou qualquer coisa que lhe proporcione uma razão significativa para manter sua motivação acesa. A melhor maneira de encontrar o seu Ikigai é perguntando a si mesmo, se eu tivesse mais tempo, quais coisas eu poderia fazer? Você pode criar 30 respostas e dessas 30, selecione 5 favoritas, então estará perto de descobrir o que te motiva. É uma tarefa que você precisa concluir antes de começar o dia, o que ajudará a ter conexões sociais saudáveis, a se desafiar no bom sentido, a aliviar estresse, para estar em forma, para ser criativo e para evitar a depressão. Você precisa se dar uma razão sólida para acordar, algo para fazer todas as manhãs que mais o motiva. 2. Dê-se uma razão sólida para acordar. Prepare-se para as manhãs nas palavras de Marco Aurélio. Todos os nossos esforços devem ser direcionados para um fim ou agiremos em vão. Se não for o certo no final, falharemos completamente. Tornar-se uma pessoa matinal requer mais trabalho do que definir o alarme para as 5 da manhã e torcer pelo melhor. Pessoas que decidiram aproveitar ao máximo suas manhãs não apenas têm uma rotina quando acordam, mas também antes de dormir. Embora você não tenha controle sobre sua consciência enquanto você está dormindo, você definitivamente tem um controle sobre suas atividades noturnas que o farão levantar da cama. Você pode começar por, minimizando o tempo de televisão e telefone antes de dormir. Faça um compromisso com você mesmo. Comece nesta noite. Não fique no celular quando estiver deitado. Deixe seu cenário pronto para amanhã. Por exemplo, se você deseja ir à academia, separe sua roupa de ginástica antes de ir para a cama. Arrumando suas roupas na noite anterior, você economiza energia no dia seguinte. Se você vai à academia pela manhã, será difícil pular o treino quando suas roupas e seu tênis estão no seu quarto, prontos te esperando acordar. Este é um exercício de dois minutos que economizará sua energia pela manhã. Uma pessoa cheia de problemas não resolvidos, seja pelo financeiro, relacionamento ou trabalho, não consegue dormir bem. Sua mente não descansa. Você provavelmente já passou por isso, de encostar a cabeça no travesseiro e ficar revivendo a situação inúmeras vezes. É melhor gastar o tempo necessário para resolver quaisquer problemas que puder antes de você ir para a cama. Se você tem problemas que não consegue resolver de imediato ou estão fora do seu controle antes de dormir, pratique uma respiração profunda, respirando calmamente e contando até 5 e depois solte todo o ar, fazendo a mesma contagem silenciosamente. Ao fazer esse simples exercício, seu corpo entende que não há perigo e você pode relaxar, aumentando a entrada de oxigênio no organismo, seus músculos ficam menos tensos, os batimentos cardíacos desaceleram e você será invadido por uma sensação interna de paz. Sua mente precisa desacelerar para que você tenha uma boa noite de sono e isso implicará diretamente na sua manhã. Ao fazer pequenos sacrifícios, você pode estar no caminho certo para se tornar uma pessoa matinal e apertar o máximo do seu dia para ser mais produtivo. 3. Evite distrações depois de acordar. Marco Aurélio diz, Concentre-se em cada minuto como um romano, como um homem, em fazer o que está na sua frente e em libertar de todas as outras distrações. Algumas manhãs ao acordarmos, somos puxados por várias direções diferentes, sem nem nos darmos conta de onde estamos indo. Você geralmente se distrai com todos os tipos de coisas, com vídeos aleatórios no seu feed, seu WhatsApp, um novo episódio da sua série favorita, canal de notícias trágicas, seu Instagram, mensagens de texto, louça suja na minha pia e conta de internet e luz que estão para vencer e não foram pagas ainda. Hoje existem dezenas de meios de comunicação e estímulos mentais. Não importa quão cedo você acorde, você ficará distraído. E tem dias que você fica convencido de que o mundo está conspirando para contra seu foco e o impedindo de realizar qualquer coisa substancial. Na maior parte do tempo, as coisas que nos distraem funcionam como procrastinação produtiva. São coisas úteis que precisam ser feitas. Mas não necessariamente deveríamos nos concentrar naquele momento. Acabamos nos ocupando e negligenciando nosso verdadeiro objetivo. Se você está acordando cedo, está acordando por um motivo, que é aproveitar ao máximo o tempo extra para fazer coisas que você ama antes de ser atraído pelas demandas de sua vida diária. 4. Acorde consistentemente. De acordo com Marco Aurélio, você deve construir sua vida ação por ação e fique contente se cada um atingir seu objetivo na medida do possível e ninguém pode impedi-lo disso. O grau em que você aceita responsabilidade por tudo em sua vida é precisamente o grau de poder pessoal que precisa para mudar ou criar qualquer coisa que você queira. Se você realmente quer acordar cedo todos os dias, então você tem que fazer isso de forma consistente para torná-lo parte de sua rotina. Você precisa desenvolver sua autodisciplina. Autodisciplina nada mais é do que o hábito de consistência. Você precisa encontrar a motivação para fazer algo repetidamente até que você faça isso no piloto automático e comece a ver resultados. É fazer o que precisa ser feito. Temos um vídeo aqui no canal que tratamos isso de forma detalhada. Eu vou deixar esse vídeo nas telas finais e fixado no primeiro comentário. E eu recomendo muito que você o assista assim que acabar esse vídeo. Howell Rod, em seu livro O Milagre da Manhã, nos diz que precisamos ser consistentes nos primeiros 30 dias para desenvolver essa nova rotina. Precisamos dividir o prazo de 30 dias em 3 fases de 10 dias. Cada uma dessas fases apresenta um conjunto diferente de desafios emocionais e obstáculos mentais para manter o novo hábito. Os primeiros 10 dias de implementação de qualquer novo hábito, ou livrar-se de qualquer hábito antigo, pode parecer quase insuportável e realmente é. A vontade de desistir será persistente. Se seu novo hábito é acordar cedo, durante os primeiros 10 dias, sua experiência pode ser algo assim. Oh Deus, já é de manhã. Eu não quero me levantar. Estou muito cansado. Preciso dormir mais. Cadê o café? E então apertamos o botão de soneca. O problema para a maioria das pessoas é que elas não percebem que esses primeiros 10 dias aparentemente insuportáveis é apenas temporário. Depois de passar os primeiros 10 dias, os 10 dias mais difíceis, você começa a segunda fase, de 10 dias, que é consideravelmente mais fácil. Embora os dias 11 a 20 não sejam insuportáveis, eles ainda são desconfortáveis e exigirão disciplina e comprometimento de sua parte. Mas a essa altura você já estará se acostumando a acordar cedo. Você também terá desenvolvido alguma confiança e feito associações positivas nos benefícios do seu hábito. Portanto, mantenha-se comprometido. A fase 3. É também onde a transformação real ocorre. Você deixa de ter uma identidade que diz que não sou uma pessoa matinal, para eu sou uma pessoa matinal. Em vez de temer o despertador pela manhã, agora quando o despertador dispara, você está animado para acordar e seguir em frente porque já faz isso há mais de 20 dias seguidos. Você está começando a ver e sentir os benefícios. Perceba que o processo todo ocorre para que você incorpore ser uma pessoa matinal à sua identidade. E uma vez que você consegue e se identifica assim, fica mais fácil de agir dessa maneira. 5. Vá com calma. Conforme aprendemos com as palavras de Marco Aurélio, fique atento à situação em questão e pergunte. Por que isso é tão insuportável? Por que não consigo suportar isso? Você vai ficar com vergonha de responder. A verdade é que nosso cérebro prioriza a gratificação instantânea. Valoriza as recompensas de curto prazo em benefícios de longo prazo. É por isso que 95% das pessoas falham repetidamente para iniciar rotinas de exercícios nos primeiros 10 dias. O problema para a maioria das pessoas é que elas não percebem que estes primeiros 10 dias aparentemente insuportáveis são apenas temporários. Eles acham que é assim que o novo hábito é. E dizem a si mesmos, se o novo hábito é tão doloroso, esqueça, não vale a pena. É por isso que quando não conseguimos acordar cedo um dia, muitas vezes procrastinamos. Dizemos a nós mesmos que vamos começar a acordar cedo a partir da próxima segunda-feira ou do próximo mês. Precisamos entender que nossa capacidade de continuar é o que nos transforma em uma pessoa disciplinada e forte. A vida não é linear e temos tão pouco controle sobre nossas vidas. Só podemos controlar o que fazemos com nossos dias. Precisamos perceber que o novo dia chega com uma nova vida e com mais uma oportunidade de ser melhor. Então perdoe-se por acordar tarde hoje e comece a acordar cedo a partir de amanhã. Todo mundo pode lutar por um dia. 6. Pratique disciplina nas pequenas coisas Marco Aurélio diz Devemos nos disciplinar nas pequenas coisas e a partir daí progredimos para coisas de maior valor. Se você tiver dor de cabeça, pratique não xingar. Não xingue toda vez que sentir dor de ouvido. E não estou dizendo que você não pode reclamar. Apenas não reclame com todo o seu ser. Disciplina A própria palavra vem do latim disciplina, literalmente, ensino, instrução. Praticarmos disciplina em pequenas coisas significa nos moldarmos constantemente, estamos treinando nossa resistência mental. Para acordar cedo, você pode praticar. Primeira coisa Coloque seu despertador o mais longe possível da sua cama. Isso o obriga a se levantar e colocar seu corpo em movimento. E movimento gera energia, portanto, quando você se levanta e sai da cama, isso o ajuda naturalmente a acordar. Porque se seu despertador estiver bem ao lado da sua cama, você irá desligá-lo ou pior, apertar o botão soneca. Nunca aperte a soneca, se você pensar de verdade a respeito, pressionar o botão de soneca de manhã nem faz sentido. É como dizer, odeio acordar de manhã, então faço isso de novo, de novo e de novo. Se estiver longe da sua cama, você terá que levantar da cama para desligá-lo. Até então você está de pé. Agora você só precisa ficar acordado. Fica mais fácil sair do quarto assim que desligar o alarme. Não se permita racionalizar a volta para a cama. Se você permitir que seu cérebro o convença a não acordar cedo, você nunca fará isso. Não faça voltar para a cama uma opção. Apenas force-se a sair do quarto. Segunda coisa, arrume sua cama. Ao arrumar a sua cama pela manhã, você cumpre a primeira tarefa do dia. Ela te dará um pequeno orgulho e motivação para concluir mais outra tarefa. E a partir dessa pequena tarefa, você concluirá muitas outras tarefas maiores ao longo de seu dia. Arrumar a sua cama também reforça a ideia de que as pequenas coisas importam. E se você não consegue fazer as pequenas coisas direito, nunca conseguirá fazer as grandes coisas. 7. Encontre um parceiro de responsabilidade Para citar Marco Aurélio, vai até servir socializar com homens de bom caráter a fim de modelar sua vida na deles, seja você escolher alguém vivo ou alguém do passado. Quando você percebe que seu propósito é acordar cedo, então ter um bom parceiro de responsabilidade é muito importante. À medida que buscamos nossos objetivos, há uma habilidade que permanecerá acima de todas as outras habilidades. A habilidade de se responsabilizar. Um parceiro de responsabilidade é uma pessoa que treina outra pessoa em termos de ajudá-la a manter compromisso. Seu parceiro de responsabilidade pode ser um de seus amigos, familiares, colegas que já alcançaram o objetivo pelo qual você está trabalhando. Neste caso, seu parceiro de responsabilidade irá ajudá-lo a permanecer consistente com seus compromissos matinais e seu progresso. Para parcerias, você deve selecionar alguém que seja tão comprometido quanto você, que tenha valores semelhantes, que possa estar disponível quando você estiver disponível e esteja genuinamente interessado em ajudá-lo a ter sucesso com sua rotina matinal. Uma relação de responsabilidade sempre é boa, porque saber que iremos conversar com alguém que está emocional e energeticamente investido em nosso sucesso nos mantém no caminho certo, mesmo quando as coisas ficam difíceis. 8. Lembre-se da morte. Marco Aurélio nos informa. Já que é possível que você parta da vida neste exato momento, regule cada ato e pensamento de acordo. Os estoicos tornaram rotineiro manter em mente a perspectiva da morte, e você também pode praticar isso todas as manhãs. Existe uma frase na filosofia estoica chamada Memento Mori, o que significa lembrar que você morrerá. A única verdade perene, rico ou não, bem-sucedido ou não, religioso, filosófico, não importa, você morrerá. O ponto disso. Lembrete não é para ser mórbido ou promover medo, mas para inspirar, motivar e esclarecer. Essa rotina matinal irá ajudá-lo a manter a perspectiva sobre as coisas que realmente importam, que são seus princípios internos. Sua casa, seu dinheiro, sua fama, é temporário e pode a qualquer momento ser tirado de você. A única coisa que nunca pode ser tirada de você é o seu caráter. É apenas o nosso caráter que nos define e nos conduz pela vida. Um homem pode subir ou cair apenas devido às virtudes ou falhas de seu caráter, e muitas vezes é isso que deixa um legado. Portanto, a ideia de se lembrar da sua morte irá ancorar você. Assim como Steve Jobs, todas as manhãs olhe-se no espelho e pergunte-se, Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu gostaria de fazer o que estou prestes a fazer hoje? E se você passar muitos dias sem dizer sim a esta pergunta, então você sabe que precisa mudar algo muito rápido. Não perca a oportunidade de viver sua vida de verdade, preso em algo que você odeia. Não é a morte que um homem deve temer, mas nunca ter começado a viver. Marco Aurélio 9. Pratique a visualização negativa Pratique a visualização negativa todas as manhãs. Somos aconselhados por Marco Aurélio. Quando você acorda de manhã e diz a si mesmo, as pessoas com quem lido hoje vão estar se intrometendo, ingrato, arrogante, desonesto, ciumento e ranzinza. Eles são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal. Em vez de imaginar uma sociedade ideal, os estoicos veem o mundo como ele é. A visualização negativa tem tudo a ver com manter suas expectativas antecipadas e seja muito mais honesto consigo mesmo. O que poderia dar errado? Como você lidaria com tais cenários? Você pode superá-los ou planejá-los? Quando você se prepara para o pior, você está em um lugar melhor para lidar com desastres, se e quando eles surgirem. Por exemplo, você vai trabalhar e seu chefe está te tratando mal, mas como você já visualizou esse cenário pela manhã, você está sempre preparado para que seu chefe não coopere. Você ficará super satisfeito quando ele inesperadamente te tratar bem, mas mesmo que ele nunca o faça, você estará preparado e sempre capaz de manter a calma. Por exemplo, suponha que você queira fechar um grande negócio e tenha uma reunião importante com um grande cliente. Você, pela manhã já pensou na possibilidade de ficar muito nervoso e gaguejar ou o cliente ter muitas dúvidas por sua apresentação não ser tão clara. No entanto, como você já antecipou essa situação e se preparou mentalmente para lidar com a ansiedade, você permanece tranquilo, controlando suas emoções e conseguirá realizar uma apresentação bem-sucedida. Visualizar ocorrências negativas faz com que você tenha menos medo delas, deixa você menos ansioso quando eles acontecem e nos prepara mentalmente para lidar com a crise caso eles surjam. 10. Aprecie sua vida. Em nossa citação final neste vídeo de Marcos Aurélio, ele diz, Marco Aurélio é muito honesto e humilde sobre como aprendeu a desenvolver seus valores e ética e demonstra muita gratidão a aqueles que o ajudaram a se tornar ele mesmo. Nós também podemos replicar isso mantendo um diário de gratidão. Manter um diário de gratidão é um processo simples. A gratidão não precisa ser guardada para as grandes coisas da vida. O hábito de ser grato começa com a apreciação de todas as coisas boas da vida e reconhecendo que não há nada pequeno demais para você ser grato. Todos os dias, você deve escolher de 3 a 5 coisas pelas quais você é grato e anote em um caderno ou diário. Então, se você teve um dia difícil no trabalho, concentre-se em voltar para casa, para sua família ou seu animal de estimação ou simplesmente você está grato por estar vivo. Apreciar a sua vida antes de se deitar na cama não apenas lhe proporcionará uma noite de sono tranquila, mas também lhe dará um motivo para acordar com confiança para enfrentar os novos desafios do dia. Lembre-se que seu primeiro pensamento de manhã costuma ser o último pensamento que você teve antes de ir para a cama. Todos nós já tivemos noites em que estávamos tão empolgados por uma viagem, emprego novo ou férias, que mal conseguimos dormir. Assim que o despertador tocava, você pulava da cama, super empolgado. E o mesmo acontece. Se seu pensamento antes de dormir for, nossa, como estou cansado, não acredito que vou ter que acordar cedo amanhã. Quando acordar, seu primeiro pensamento vai ser, Ah não, já é hora de levantar. Só quero continuar dormindo. Por isso, decida criar toda noite, consistentemente, uma expectativa positiva para a manhã seguinte. Agradeça, se perdoe pelas falhas do dia e se comprometa a fazer o seu melhor no próximo dia que virá. As coisas não mudam. Nós mudamos. E se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa playlist completa sobre estoicismo. Lembre-se também de compartilhar esse vídeo com um amigo que precisa desse conhecimento. Nos ajude a espalhar essa filosofia. Obrigado por assistir. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus